O Corinthians erra passes, tenta se acertar e só aos 28 minutos surge a oportunidade do gol nos pés de Edmundo. Valdecir faz uma defesa incrível, cara a cara com o atacante corintiano. Na sequência Zé Elias sofre falta, Edmundo tenta de novo e outro susto para o goleiro do Remo. No final do primeiro tempo Tupanzinho, o amuleto do timão cabeceia e Valdecir salva mais uma vez. No segundo tempo o Corinthians volta com mais vontade, procura o gol na base da raça. O Remo se defende com faltas, o técnico Eduardo Amorim mexe no time. João Paulo entra no jogo, recebe de Mazinho e é derrubado por Ney dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Claudecir mais uma vez vence o duelo com Edmundo. Aos 47 minutos Ednan bate de longe, o goleiro não segura e Edmundo finalmente pode comemorar. Mas a festa dura pouco, o juiz Luciano de Almeida marca impedimento e anula o gol. Os jogadores reclamam, mas a partida termina mesmo em 0 a 0. Os gol.